Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até quando eu ir em luz, inexperível, inexperível Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você Por isso levante, levante, levante ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Quero me valer, o Espírito Santo se move em você Você é seu, você é homem Tão importante, parabéns Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até quando eu ir em luz, inexperível, inexperível Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você Por isso levante, levante ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Obrigado.